O questionário foi construído para a gente entender as dores do mercado. Então, essas dores não são dores nossas, armatório UI. O questionário é feito para vocês do mercado. Então, quem é o mercado? O mercado são os profissionais do mercado, o personal training, os donos de academia, os investidores. Então, quando a gente vai construir esse questionário, a gente fez um focus, na verdade, a gente fez alguns focus groups com todo mundo. A gente foi chamando donos de academia, dos mais diversos tamanhos, os investidores, os fornecedores. Nós fomos chamando as pessoas que participam do mercado e entendendo as dores deles. O que você gostaria de saber? Como é que a gente pode, com esse panorama, como é que a gente pode te ajudar? E foi assim que a gente foi construindo as dores. Então, quando a gente foi perguntar das modalidades esportivas, das práticas de esporte, a gente queria entender alguns esportes que poderiam estar lá para a gente não ter todas as opções de outros. Musculação é muito claro. Dono de academia quer saber se eu faço musculação. Caminhada, estudo de pilates, que é pilates. Mas a gente foi procurando outros. Então, por exemplo, a gente tinha lá... Todo mundo começou a falar do surf. Todo mundo começou a falar muito do skate. A gente estava saindo de uma Olimpíadas, onde o skate deu super audiência na TV e tal. Então, todo mundo falou, não, todo mundo vai querer falar skate. Talvez o skate seja a super modalidade da vez. Veja, eu não estou aqui falando mal do skate. Mas quando a gente teve o resultado da pesquisa, o skate apareceu com menos de 1%. E aí todo mundo ficou meio chocado. Mas tem uma explicação muito clara, por exemplo. Por que o skate aparece com pouco percentual? Quem pratica academia são pessoas mais velhas. Quem assiste skate na TV e se empolga com a fadinha, com todo mundo ali do skate, são pessoas mais novas. Então, quando você olha, não é falar mal do skate. Não é que as pessoas não querem skate. Mas uma pessoa de 35 anos que pratica academia, talvez ele não tenha o interesse de praticar skate. Mas não quer dizer que ele não vai incentivar o filho dele a praticar skate. Então, é para isso que serve um panorama. Para a gente entender. Poxa, não invista agora a sua academia do skate. Mas se você for criar uma academia para crianças, talvez seja legal você ter skate.